É forró que tu quer, meu filho? Pois toma nos pés! O cachorrão da madrugada Aqui mais é que nem ferrugem Hoje nós estamos comendo é tudo Eu tô virando bichão na madrugada Eu tô com meus amigos tomando uma gelada Hoje na meia-noite pego tudo que tiver Se tratando de mulher Tanto qualquer parada Dentro do meu carro eu boto som é pra adorar E quem quiser pode chegar Eu tô o rei da mulherada Eu tô o despeço nada Eu tô o despeço nada Eu tô o rei da mulherada Eu tô o despeço nada Eu tô o despeço nada Eu tô o despeço nada O cachorrão da madrugada Para que eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu sou o rei da mulherada Eu tô o despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada O cachorrão da madrugada Eu tô rirando o bicho na madrugada Meu pai, pai, já não vai gelar Faz tudo que vier se tratando de mulher Eu toco qualquer parada E no meu carro quando o som é pra adorar E quem quiser pode chegar Eu sou raiz saia rodada Eu não despeço nada, não despeço nada Eu não despeço nada, sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, não despeço nada Despeço nada, cachorrão na madrugada Olha que eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, sou o rei da mulherada Olha que eu não despeço nada Eu não despeço nada, cachorrão na madrugada Olha o cara que anda essa foto Quem gostou faz barulho aí pra nós Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Finalmente você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças, trends e muito mais Link na descrição